Todo ano tem Enem e tem o tema de redação, e eu tenho a tradição aqui de fazer um vídeo-resposta, digamos assim, de como é que eu argumentaria isso usando liberdade. O tema desse ano foi a valorização de povos tradicionais no Brasil, e eu não consigo imaginar outra solução melhor, que pode ser aprovada realisticamente no Brasil em alguns anos, que é a ideia de cidades livres. Por que eu tô partindo de uma premissa aqui? Eu acho que é sempre importante você deixar isso claro quando você tá fazendo algum argumento que pode dar uma chocada, especialmente quando você vai trazer liberdade pras pessoas e tudo mais. Se você vai fazer um argumento, você vai bater nos preconceitos dela. Então quando você sai, bate por onde você fala, ó, a minha premissa básica é essa, e é uma coisa que obviamente a pessoa concorda, isso esclarece muito mais o seu argumento, certo? Então a minha premissa básica é o seguinte, Eu quero tratar esses povos, eu quero tratar as pessoas como adultos com responsabilidade e com capacidade de decidir sobre a própria vida deles. Isso é uma coisa básica pra mim. E segundo, eu reconheço que cultura é um movimento, e não é um momento, não é uma coisa estática. Cultura, vida, sociedade, são coisas que mudam ao longo do tempo em termos de como elas funcionam, porque elas são os comportamentos que essas pessoas fazem, as estruturas de solução de problemas da sociedade, e elas evoluem. Você querer congelar isso, e especialmente impor esse congelamento em outra pessoa, é você impedir a evolução, ou impedir a evolução, na verdade tecnicamente não, mas na cabeça de muita gente implica uma melhoria, na verdade é uma melhor adaptação, mas impede a mudança e adaptação dessa cultura, e congela as pessoas numa situação que talvez elas não queiram, e que voltando ao meu primeiro argumento, infantiliza. porque você diz assim, não, a estrutura que você tem está perfeita pra você, ah, mas eu gostaria de mudar, não, 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 tá perfeita pra você, eu acho que tá bom assim, não rela. É assim que você trataria uma criança, e eu não acho isso admissível com adultos, não acho isso admissível com pessoas que eu quero dar dignidade, que eu quero dar uma valorização, que eu quero que eles tenham boas vidas. E suposto, qual que é a melhor resposta que eu consigo imaginar agora, que o Brasil poderia implementar em, cara, meses. É questão de pegar uma lei que já existe e criar alguns parágrafos extras de zonas indígenas especiais. Não é muito difícil. E curiosamente, quando eu tuitei sobre isso, as pessoas falaram assim Ah, mas Rafael, tem que ser política pública, você zeraria? Não, é uma política pública. Eu tô propondo a criação de uma zona privada, autônoma, independente, livre aonde esses povos têm soberania, têm a possibilidade de criarem a sua própria estrutura de sociedade. É isso. Eu tô dizendo, ó, como que eu quero valorizar essas pessoas? Como que eu quero valorizar essas culturas e tudo mais? Eu quero falar pra eles o seguinte Eu não sei o que é melhor pra você. As suas terras são suas, não minhas. A sua vida é sua, não é minha. A sua cultura é celebrada por pessoas como você que conhecem, que viveram isso, que vieram dessas origens e entendem por que essa cultura funciona. Eu posso gostar ou não gostar dela? Eu posso ter reservas? Eu posso ter coisas que eu gostaria? Eu posso ter coisas que eu não gostaria? E não interessa. Não cabe a mim. Eu estou passando a você o poder, a liberdade de você fazer o que você quiser com isso. porque é teu e não meu. Eu não estou alegando propriedade em cima de você ou da sua cultura ou da sua vida ou do que você vai fazer sobre isso. E o que que... Como é que seria essa ideia? Tem várias formas em específico que você pode fazer isso e eu sugiro pra vocês a leitura do livro Free Private Cities do Tyrus Gap eu vou colocar aqui na descrição. mas a ideia é o seguinte uma das possibilidades tem essas terras que são de vocês aqui e tudo mais ok, beleza mas hoje elas não são de vocês hoje elas são do governo ou do INCRA ou alguma coisa assim eu proponho o seguinte crie um CNPJ aí que é uma SA, uma sociedade anônima cada um de vocês tem uma ação nela e as propriedades se tornam dessa empresa SA onde vocês são acionistas e dentro dela vocês podem criar em efeito uma cidade privada e colocar as regras que vocês quiserem desde que respeite, tipo, direitos humanos, tá? Então assim, tipo, genocídio e tal não, ok? Ah, código penal coisa de comércio regras de utilização de espaço o que que a gente vai fazer com isso? De vocês faz e vocês estão livres para construir nisso o que é um empreendimento o que é uma visão de uma cidade privada de uma sociedade autônoma de vocês na forma que vocês quiserem toca o barco e cada uma dessas comunidades vai criar coisas diferentes dentro de o que eles acham melhor algumas delas vão até fazer coisas que elas podem olhar e falar isso aqui foi um erro tudo bem porque assim, eu não posso dizer ah, elas vão errar errar pode ser na minha visão mas se para eles está bom se tem mais gente indo ou se eles estão felizes dane-se o que eu acho certo? vamos separar essas coisas agora eu estou dizendo para eles ó, pode criar isso e você vai ter visões você vai ter criações diferentes você vai ter algumas que vão se ocidentalizar muito mais vão se integrar à sociedade moderna largamente falando muito mais outras que vão tentar preservar muito mais outras que vão tentar trazer outras coisas e outras que vão tentar inovar e que lindo e maravilhoso cada um tenta o seu e note, você pode estar falando assim ah, mas isso é tipo comunas e tudo mais não, 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 comunas é propriedade coletiva e tudo mais eu estou dizendo passa para as pessoas ou, porque eu estava dando a ideia de tipo, a propriedade passa para um CNPJ você pode falar tá, vamos tentar alocar as propriedades para os indivíduos se você consegue delimitar isso porque talvez você não consiga claramente pode acontecer, sei lá você pode passar as propriedades para cada indivíduo na medida que você pode delimitar e eles incorporam alguma coisa pode ser você pode fazer várias coisas diferentes mas o ponto é isso aqui eu estou falando de propriedade privada e empresa eu estou falando deles 100% tratarem isso como um empreendimento uma visão de uma cidade ou de uma área ou o que for de como fazer isso aqui atender as necessidades deles ah, mas Rafael então vai ter que dar lucro não necessariamente cara, eu consigo imaginar uma porrada de fundo de europeu entediado que tem bilhões de euros na mão que não sabe o que fazer que vai achar muito massa dar grana para essa galera e falar ó, vocês podem rodar prejuízo aí mano, sei lá investe pra caramba faz o que vocês quiserem e tudo mais a gente só está ajudando a financiar vocês porque a gente acha maneiro muito fácil ver esse tipo de coisa é muito fácil ver várias estrelas artistas etc embarcando nisso para ajudar a divulgar e tudo mais e que bonito vai lá façam divirtam-se até uma coisa que alguém falou assim mas pô pois hoje tem todas as políticas públicas que o Brasil bota de dinheiro lá e tudo mais tenta me convencer tenta tenta me convencer que essa grana toda que viria nesse caso de falar a gente consegue ir direto para os indígenas direto para esses povos direto nessas comunidades tenta me dizer que isso seria menor do que o Brasil faz hoje do que o governo federal faz hoje porque essa é a coisa toda vez que essas organizações internacionais querem interagir com isso você tem um político no meio você tem governo e tudo mais eu estou dizendo pula essa estrutura toda sabe você realmente acha que as migalhas que o governo federal passa para isso hoje seriam maiores do que a enteridade do mundo querendo investir e ajudar a desenvolver isso aqui desculpa cara eu realmente não estou convencido eu tenho muita dificuldade de imaginar como possivelmente seria agora uma coisa que tem que ser notada é que isso levaria a mudança cultural desses lugares isso mudaria obviamente a estrutura física desses lugares isso mudaria essa sociedade provavelmente no curto prazo em questão de alguns anos você já viria curto prazo estou dizendo em termos sociais alguns anos é curto prazo em alguns anos você já viria mudanças grandes e provavelmente daqui 20, 50 anos você teria mudanças impressionantes parece que para alguns isso é um problema isso me incomoda isso é uma coisa que eu já abordei em vídeos passados sobre esse tema de comunidades indígenas e tudo mais parece que existe uma mentalidade de que tem que manter como é hoje se for a escolha deles tá bom ótimo lindo agora a gente deveria deveria forçar isso tá certo isso? porque assim cultura é mudança a gente tem que proteger as culturas a gente tem que proteger as comunidades e tudo mais isso não significa estagnar elas ou proibir elas de mudar se elas querem olhar outras coisas recursos ideias etc e alterar o que elas são muito que bom é o direito delas você não tem o direito de travar isso delas e como eu falei isso lá no começo do vídeo sociedade e cultura é um movimento é uma constante produção dela mesma autopoese se você quiser ser extremamente nerd no termo que é de teoria de sistemas sociais do Luhmann que eu adoro ao dar essa liberdade disso deles se controlarem deles se governarem deles criarem suas próprias estruturas isso vai gerar uma nova sociedade pra eles e tudo bem isso é lindo tentar estagnar isso tentar travar tentar falar assim não mas eles vão perder as características e a gente não pode é basicamente dizer vocês são tão crianças e tão bobos e tão inocentes que se eu deixar vocês cuidarem da sociedade de vocês vocês vão acabar com isso então eu de fora em toda a minha inteligência deveria salvar vocês da burrice de vocês mas você vê esse tipo de atitude e eu acho surreal e você vê isso com uma atitude inclusive de bondade de serviço de caridade que é é surreal a inversão de valores que você precisa pra chegar nesse nível é realmente você tem que estar muito fundo numa doutrina estatal pra isso aí é claro você pode falar mas Rafa mas por que a gente só daria isso pra povos indígenas por que não pra todo mundo a gente pode ampliar isso pra tantas culturas pra tantos povos diferentes pra tantas pessoas pois seria uma solução pra problemas de por exemplo minorias étnicas em países com guerra civil seria mas por que mas por que isso não seria uma solução assim pra qualquer sociedade pois é funciona muito melhor quando você deixa as pessoas criarem as suas próprias sociedades e tem um interesse direto nisso não um sistema eleitoral eleitoral estado mas um sistema de relações privadas contratuais as pessoas tem uma propriedade naquilo elas tem uma participação naquilo elas tem um investimento real naquilo e uma agência muito maior em alterar aquilo e todo mundo que participa da construção tá ali porque quer ninguém é obrigado e ninguém é obrigado a sustentar uma coisa que não funciona ou que dá errado o que obviamente é muito melhor a não ser que você seja um estatista muito doido mas aí enfim sei lá algumas recomendações de leitura vão estar aqui na descrição por esse vídeo é isso tchau tchau